E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como criar um cartão de visitas de modelo digital, tá? É um modelo que eu coloquei aí, um modelo Toshi, e eu resolvi gravar o vídeo mostrando como eu criei a arte do cartão de visitas. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve ali no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora louco! Bom, vou clicar aqui em novo documento, e aqui a gente vai fazer o seguinte, o seu vai estar em milímetros, caso esteja, você clica na setinha aqui de milímetros, coloca os centímetros. Aqui largura, vamos colocar aqui a largura dele, 6, colocar 6 de largura, e a altura vamos colocar 9. Vou deixar aqui em cores primárias RGB, resolvição 300DP, e vou dar um OK. A gente vai criar o cartão na medida em pé, tá? O cartão de visitas, novamente, ele fica na horizontal e a gente fez ele na vertical. Feito isso aqui, vamos pegar a ferramenta retângulo e vamos dar dois cliques rápido nela. Dando dois cliques rápido nela, ela vai criar um retângulo aqui no tamanho do documento. Nesse aqui, eu vou colocar aqui um cinza grafite, que foi a mesma cor que eu usei no outro cartão. Vou tirar o traçado dela, clicando com o botão direito no x, para tirar o traçado aqui. Pegando a ferramenta seleção, vou clicar aqui fora para tirar a seleção dele. Lembrando que aqui nesse cartão, como é um cartão digital, um cartão tosh, não precisa você colocar sangria ou coisa do tipo. Tá bom? Então, olha só, eu vou pegar a ferramenta retângulo novamente e vou criar um retângulo aqui embaixo. Cliquei, segurei o clique e arrastei aqui. Nesse retângulo, eu vou pintar de branco. Vou tirar o traçado dele também, clicando com o botão direito no x. Peguei a ferramenta seleção, ele vai estar selecionado. Agora, vamos apertar Ctrl Q. Segure o Ctrl e aperte a tecla Q. Ele piscou, senão que ele fez o efeito. Agora, vamos pegar a ferramenta forma e damos um clique aqui. Passando o mouse, o mouse vai virar essa setinha preta com essa setinha, como se fosse um S. Clica uma vez aqui no centro, vai ficar esse ponto. Quando ficar esse ponto, você vem aqui em cima e escolhe a opção Converter em Curva. Vai ficar essas setinhas aqui. Aqui nessas setinhas, eu posso clicar nela, arrastar aqui para baixo. Posso pegar esse ponto aqui e posso ir modelando a parte de baixo do meu cartão de visitas. Beleza? Feito isso aqui, podemos pegar a ferramenta seleção. Vai estar selecionada ainda. Vamos apertar a tecla Mais. Ou você pode apertar Ctrl C e Ctrl V. Faz o mesmo efeito. Ele piscou. Agora, vamos pintar ele de um vermelho. Pintei de vermelho. E nesse vermelho, eu vou puxar aqui. Passando o mouse aqui nesse quadradinho, vai ficar a setinha reta com duas pontas. Eu vou clicar nele e arrastar aqui para baixo, fazendo esse efeito. Tá bom? Agora, eu vou pegar aqui a ferramenta Elipse e vou criar uma Elipse perfeita. Segurando o Ctrl. Deixa eu pressionar o Ctrl. Vai clicar, segurar o clique e arrastar para criar uma Elipse perfeita. Feito isso, eu vou pegar a ferramenta seleção. Vou clicar nela e arrastar aqui para o centro do meu cartão. Aqui, vamos pintar ela de uma cor, colocar uma cor aleatória. Eu vou pintar de vermelho também. Vou tirar o traçado dela, clicando com o botão direito no X. E agora, com essa Elipse selecionada, vamos aqui na opção Sombreamento. Ferramenta Sombreamento. Você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos nessa ferramenta. E vamos escolher aqui a opção Contorno. Nessa opção Contorno, aqui em cima temos as configurações. Tem o balde de tinta, tem o traçado dela. Só que nesse balde de tinta, se eu clicar nessa setinha aqui de cor e escolher uma cor que está aqui, automaticamente ele vai fazer o contorno para mim. Olha só. Você vai entender o que eu estou falando. Vou colocar aqui na cor branca. Olha só. Ele já fez aqui. Cliquei no X. Só que o contorno está por dentro aqui. Eu quero que ele fique por fora. Eu quero que essa Elipse fique vermelha com esse traçado de branco por fora. E olha só. Temos essa opção Contorno Interno. Se eu clicar nessa segunda opção, na terceira opção, Contorno Externo, ele vai para fora. Feito isso, temos esse quadradinho branco. Você pode clicar nele, arrastar para aumentar ou diminuir esse traçado, esse contorno. Feito isso, podemos pegar a ferramenta Seleção. Clicamos aqui fora. E agora, você vai pegar a ferramenta Elipse novamente, vai segurar o Ctrl e vai clicar e vai criar elipses pequenas. Olha só. Em tamanhos aleatórios. Não precisa ser do mesmo tamanho para dar um efeito mais legal a esse cartão. Feito isso, podemos pegar a ferramenta Seleção. Vou clicar e selecionar essas três aqui. Vou pintar de branco, tirar o traçado. Essas outras aqui, vou clicar e selecionar. Vou pintar de vermelho, pode pintar da cor que você quiser. Vou clicar no botão direito também para tirar o traçado. E temos aqui o corpo do nosso cartão de visitas. Para você colocar a foto, eu vou colocar aqui na internet. Eu vou procurar aqui. Bom, voltei aqui, galera. Você vai clicar no botão direito. Agora, em Portal, você pode apertar Ctrl e I. Feito isso aqui, vai abrir aqui a janela da parte do Windows para você procurar a sua imagem. Peguei a imagem que eu quero. Vou clicar aqui em Importar. E vou abrir ela aqui. Vou clicar, segurar o clique e arrastar para abrir minha imagem aqui. Com ela selecionada, ela está muito grande. Eu quero pegar somente até a base do peito. Com ela selecionada, você vai pegar a ferramenta Cortar. Clicou. E você vai clicar e arrastar para criar aqui um limite. Feito isso, você pode clicar nesses quadradinhos aqui também. Ajeitar aqui as laterais ou a altura. Centralizou. Agora você vai dar um Enter. Ele vai cortar a foto para você. Agora, voltando na ferramenta Seleção. Aqui vai estar selecionado. Você vai clicar na imagem. Arrastar aqui para cima da elipse. Colocou no centro. Tá bom? Feito isso, você vai apertar Shift Page Down. Ela vai ficar por trás de tudo. Ela vai estar selecionada ainda. Agora, vamos em Objeto Power Clip. Colocar dentro do recipiente. O modo vai virar setinha preta. Você vai clicar na elipse maior aqui. Só que ele está com a borda faltando. O que eu faço? Quando você clica aqui na elipse, você tem essas opções. De Power Clip. Vamos escolher essa primeira opção aqui. Ele está Power Clip. Vai abrir o objeto que está dentro do Power Clip. Agora, você vai clicar na foto. Vai selecionar a foto. Segura o Shift. Vai clicar nessas extremidades aqui. Segura o Shift. O mouse vira essa cruzinha aqui. X na verdade. Você clica, segura o Shift e aumenta. Aqui ele vai aumentar na proporção. Pronto. Vou agora nesse quadradinho verde. Uma setinha verde para finalizar aqui. E aqui está a foto dentro da elipse. Como o fundo da foto está branco. Aqui não está dando contraste. Eu posso clicar nele na elipse. Volto na ferramenta contorno. E aqui no balde de tinta. Eu posso clicar na setinha e escolher o vermelho. Eu posso pegar o conta gotas. E escolher o mesmo vermelho que está aqui. Cliquei. Fechou aqui no x. E temos aqui. Podemos pegar a ferramenta seleção. E clicar aqui fora. E agora basta você pegar a ferramenta texto. Colocar aqui. Ferramenta texto. Colocar aqui. João Henrique. Posso pegar a ferramenta seleção. Colocar o texto aqui. Vou diminuir mais um pouco. Pode formatar ele com o texto selecionado. Você pode vir aqui e formatar o texto. Clicando em areal. Escolher a fonte que você quiser. Tá bom? Colocar aqui. Você pode pintar ele de uma cor também. Para destacar. Vou pintar de branco. Para destacar do fundo. E aqui vamos colocar os ícones das redes sociais. Vou clicar aqui no botão direito. Importar. E já separei alguns. Tá bom? Então olha só. Tem o do Instagram e do WhatsApp. Vou clicar no Instagram. Vou segurar o CTRL. E vou clicar no WhatsApp. Selecionei os dois. Agora eu vou clicar em importar. E agora eu vou clicar. Segurar o clique e arrastar. Para abrir um. Ainda vai estar com a setinha desse jeito aqui. Vou clicar. Segurar o clique e arrastar o outro. Peguei a ferramenta seleção. Vou clicar nos dois. E vou arrastar aqui. E aqui você vai montando o seu cartão digital. O seu cartão Toast. De acordo com a sua necessidade. Você pode colocar os ícones. Do Facebook. Twitter. Do e-mail. Fica ao seu critério. Tá bom? Então na videoaula anterior. Eu fiz como você linkar. Colocar os links. Nesse cartão de visitas. Tá bom? Então fica ao seu critério aí. Para você fazer. O seu cartão de acordo com a sua necessidade. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui.